O que me agrada bastante também é o meio esquerda, meio central, o Mateuzinho, você lembra dele? Tem apenas 25 anos de idade, jogou muito bem naquela partida na Copa Sul-Americana contra o Santa Fé. Não sei porque o Armando acabou liberando o Mateuzinho, né? Ele foi uma surpresa naquela escalação, jogou bem, inclusive ele que fez o gol, né? Deixa eu confirmar isso daqui, tá certo? Ele que fez um dos gols, o outro do Guilherme Marques, lá naquela vitória por 2x1. Acabou realizando depois daqui somente duas partidas e emprestado ao Mirassol. Ele só fica no Mirassol até o final da Série B do Brasileirão e tem um contrato no Goiás também até dezembro do ano que vem. Gosto do Mateuzinho, é um jogador jovem, tem só 25 anos. No ano passado iniciou de uma forma muito positiva no Goiás, naqueles jogos contra o Red Bull Bragantino, na Copa do Brasil, também contra o Botafogo. Acabou tendo uma grave lesão no joelho e tendo que ficar de fora do ano passado. Foram 10 jogos pelo Verdão nessa atual temporada, um gol marcado em 2022. Somente duas aparições e havia jogado muito bem da mesma forma no Ipiranga, onde foi vice-campeão do Campeonato Gaúcho. Eu acho o Mateuzinho um jogador interessante para a composição do elenco. Não um cara para inicialmente ser titular, um 11 inicial indiscutível, não é assim que eu penso sobre o Mateuzinho. Mas para a composição do elenco, iniciando a temporada sem lesão dessa vez e o Campeonato Goiânico, eu apostaria no Mateuzinho novamente. No Mirassol, até aqui ele jogou mais na equipe Sub-23, que vinha disputando a Copa Paulista. Foram quatro jogos, porém, na Série B do Brasileirão, ele teve uma pequena lesão muscular, realizou apenas três partidas. E somando, no total, somente 51 minutos na Série B do Brasileirão. Jogos contra o Havaí, Sampaio Correia e diante o Vila Nova. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desses dois jogadores, né? Que na minha avaliação, tem sim um bom potencial para ajudar na composição do elenco do ano que vem. Um último nome, que eu vejo assim como uma peça que pode, assim, ajudar um Goiás em um cenário de Série B, revelado nas categorias de base do clube, é o volante de Natan Mello. Ele que está emprestado ao ABC, tem só 22 anos de idade e um contrato longo no Goiás. Vai até dezembro de 2025. A diferença do Natan para o contrato desses outros jogadores é que ele fica no ABC até o final do Campeonato Potiguar, o estadual do ano que vem. Então, esta é a principal diferença em relação ao Natan. O Goiás pode pedir ele no começo de 2024? Pode sim. Porém, pelo que ele vem jogando por lá, eu acho que a diretoria do ABC vai sim manter esse jogador, pelo menos até o final do seu contrato no estadual. E por que não? Até mesmo pensando em uma renovação para a Série C. O Natan, que é óbvio, o ABC, nesse ano não funcionou. Se você olhar na teoria, tem até alguns jogadores interessantes. Igual o Alex Silva, aquele mesmo lateral direito ex-Goiás. Tony Anderson, Paulo Sérgio, aquele atacante ex-operário. E eu acho interessante o time do ABC, mas nesse ano não deu certo. O Natan, por outro lado, desde que chegou por lá, vem jogando muita bola. 14 partidas nessa Série B, todas elas como titular. E 6 cartões amarelos, geralmente vem fazendo mais uma função como um segundo volante. Pelo Goiás em 2023, somente 4 atuações. Iniciou muito bem naquele campeonato goiano de 2020. Acabou tendo várias lesões e graves também. Porém, não conseguiu ter grande sequência, principalmente nesse campeonato goiano. Gosto do Natan Mello. E se fosse para colocar dentro dessa lista de jogadores que na minha avaliação podem ser, digamos, os mais úteis no Goiás. Voltando de empréstimo para o ano que vem, eu ficaria nesta lista. Tanto com o Matheusinho, quanto com o Felipe Ferreira e também no Natan Mello. Jogador jovem, revelado nas categorias de base do clube. Filho do ex-volante, um dos principais da história do Goiás, o Matinho. Para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre jogadores que, para mim, não são as melhores alternativas. Mas que possivelmente irão iniciar o campeonato goiano de 2024 dentro do plantel do Goiás. E vai saber se conseguir fazer uma boa temporada, uma boa pré-temporada. Essa preparação à chegada de um novo técnico, às vezes, possa aparecer na disputa do Brasileirão. Como, por exemplo, o Ian Souto. O zagueiro tem contrato no Goiás até também o final do ano que vem. Só está emprestado ao Vitória nessa Série B do Brasileirão. Realizou até algumas boas partidas, ele como um terceiro zagueiro. Às vezes, até mesmo como um lateral direito. Ainda jovem, né? Porque não? O Ian Souto pode desmontar aí nos próximos anos. O volante Johnny Lucas, que chegou com uma grande expectativa. Acabou não vingando no Goiás. Também no Vitória não foi bem nesta reta final da Série B. O Johnny tem contrato no Goiás até dezembro do ano que vem. Só está emprestado da mesma forma ao Vitória nesta atual temporada. A tendência é que volte para o Goiás no campeonato goiano, né? Aquela pré-temporada. Pode ser que fique ou não para a disputa do Nacional. Outros jogadores de empréstimos que já se encerra os contratos. Agora, no final do ano, né? A tendência é que não tenha os seus vínculos prorrogados. Como, por exemplo, o Ariel, aquele meio-campista ex-Anápolis, fez um ótimo campeonato goiano. Pelo Goiás, errou aquele gol debaixo da trave, né? E ante o Ginásia. Acabou ficando muito queimado com a torcida. E vem até fazendo jogos interessantes nessa reta final da Série B com a camisa do Londrina. Ele tem só 25 anos, 16 jogos pelo Londrina e um gol marcado, um golaço muito bonito contra o Juventude. Vem sendo bem mais titular do que reserva nesta reta final da Série B. Acho um jogador interessante, um pouco queimado aí no Goiás. Se tivesse um contrato longo, talvez até poderia retornar no campeonato goiano. Mas como já se encerra agora em dezembro, acredito que não terá o seu vínculo prorrogado. Da mesma forma, o Albano é outro jogador que só tem contrato no Goiás até o final do ano. Nesta atual temporada, atuou pelo Retro, lá de Pernambuco. 24 jogos, dois gols marcados. Foi mais reserva do que titular. Segundo o site, o gol já tem um contrato assinado com a Inter de Limeira para a temporada de 2024. Para finalizar o vídeo, o último jogador que eu gosto, acho um atacante interessante, merecia mais oportunidades no elenco Albiverde em 2023, é o ponto esquerdo Wendel. Você lembra dele? Destaque na disputa da Copinha, onde o Goiás chegou até a semifinal, acabou sendo eliminado pelo Palmeiras. O Wendel tem contrato no Verdão até dezembro de 2025 e está emprestado até a metade do ano que vem ao Zoya FC, esta equipe que é do futebol ucraniano. E até aqui o Wendel iniciando bem. Realizou cinco partidas, sendo duas delas na Conferência League, duas no Campeonato Local e uma também na Copa da Ucrânia. Todas elas entrando no segundo tempo, não marcou gols, ainda não deu assistências, mas já é um começo, pelo menos atuando lá no futebol europeu. A questão é que como ele está emprestado, o Goiás inclusive recebeu uma quantia do Zoya por esta negociação e ele tem uma opção de compra de 80% dos direitos econômicos, esse passe pré-fixado, caso o clube ucraniano queira continuar com o jogador no ano que vem. Porém, como lá a temporada começa na metade do ano, acho difícil o Wendel retornar no Goiás logo no mês de janeiro. Pode deixar sua opinião, o que você pensa sobre esse jogador que realizou seis jogos pelo Verdão em 2023, tanto no Campeonato Goiano quanto também na Copa Verde. Tem só 19 anos, quando retornar também, quem sabe, pode ganhar mais oportunidades, mas o contrato dele é longo, vai até junho do ano que vem no futebol europeu. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desta lista, não são jogadores, digamos, descartáveis para um nível técnico de Série B. Se o Goiás ficar na Série A, aí obviamente o nível acaba aumentando um pouco, mas eu ainda ficaria com essa lista, sabe? Principalmente para ficar de olho aí no Matheusinho, no Natão Melo, um jogador que eu gosto bastante, da mesma forma do Felipe Ferreira. Ah, até acabei esquecendo de citar, um outro jogador é o Alain, aquele camisa 10 do Goiás na disputa da Copinha, o Alain Stence, ele que foi muito bem na disputa da Copa São Paulo, só jogou dois jogos pelo Verdão na equipe profissional, tem contrato até o final do ano que vem, em 21 anos de idade, está emprestado ao Barra FC, onde até aqui realizou cinco partidas na Copa Santa Catarina. A tendência é que retornem para o Goiás também no elenco do ano que vem, melhor dizendo, ele só jogou uma vez no elenco profissional e na Copinha foram sete jogos com um gol marcado e duas assistências. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e o apoiador do canal, a sorte com o Bet no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!